Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselman e estou aqui com você nesta terça-feira, 21 de abril. É feriado sim, mas aqui em TV já a programação não para e as notícias também não. A semana passada foi uma semana daquelas para o Partido dos Trabalhadores e essa não vai ser diferente. Tem muita coisa mexendo com o estômago e com os intestinos do PT. A situação está complexa, a Vacari Neto está na cadeia, Zé disseu na iminência de fazer companhia a Vacari lá na Polícia Federal em Curitiba. É o comentário que se faz desde o finalzinho da semana passada. E o final de semana foi muito, mas muito tenso para os integrantes do PT. Enquanto isso, a oposição trabalha duro para buscar um fato jurídico que possa embasar um pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E a turma de Dilma, a turma do PT, os gênios que aí cercam a presidente, ao invés de ajudar, só fazem atrapalhar. Atrapalham o Brasil e atrapalham a própria presidente da república. Mas tem muito mais notícia para hoje. E vamos começar com as novidades em relação ao homem dos presidentes. Se o fim de semana não foi lá muito bom para o PT e também para João Vacari Neto, este feriado, dia 21 de abril, também não será dos melhores para essa turma, não. A justiça negou o pedido de liberdade para João Vacari Neto. Ele continua trancafiado atrás das grades. A decisão é da justiça. Ou seja, mais uma vez aí, instâncias superiores referendando a decisão do juiz Sérgio Moro. Quando o Moro manda prender, é porque tem subsídios para mandar prender. Tanto que nenhuma decisão de Sérgio Moro foi reformada por um desembargador, por um ministro. Ninguém interfere, ninguém mete uma colher na decisão do juiz da Lava Jato. E por conta disso, o ex-tesoureiro do PT, que está preso desde a última quarta-feira, permanece atrás das grades. E vai ter um tempinho para pensar, pensar e aprender a piar. O tema do PT, a gente já falou sobre isso, é justamente sobre uma eventual delação premiada. Ontem, a cunhada de Vacari já abriu o bico e já andou dando pistas de que tem muito mais carocho nesse angu envolvendo o Vacari e o PT. E mais uma informação importante, antes dos comentários dos nossos colunistas, que você precisa saber porque envolve o seu bolso. Se prepare aí que você, caríssimo internauta, caríssimo leitor, caríssimo telespectador, vai pagar para que os partidos políticos encham as burras de dinheiro e o dinheiro, claro, vai sair do seu bolso. Uma senhora chamada Dilma Rousseff, no caso a Presidente da República, determinou que você dê mais dinheiro para os partidos. O tal do fundo partidário, que era aí de cerca de 280 milhões de reais, vai passar para 867 milhões de reais. A determinação é da Presidente. Ela sancionou esse aumento de verba do fundo partidário, o aumento que foi incluído, assim, meio que na calada da noite, pelo senador, relator do orçamento, Romero Juca, um parceirão do governo. E o argumento é de que isso vai valer como um teste para o financiamento público de campanha eleitoral, que é uma tese tão defendida pelo PT na proposta do Partido de Reforma Política. Ou seja, a turma do PT vai fazer um teste e é você que vai pagar a conta. A diferença era entre o que se pagava até agora, 280 milhões de reais, vai subir só um pouquinho, né, gente? Vai passar para quase 900 milhões de reais. Esse é o governo do Partido dos Trabalhadores, esse é o governo Dilma. Claro que o governo não perguntou se você quer pagar essa conta, porque não está nem aí se a gente quer ou não pagar. Vai simplesmente colocar a mão no nosso bolso e colocar o nosso dinheiro no fundo partidário. Eis mais uma do governo Dilma em pleno feriado de Tiradentes. É, trocando em miúdos, a gente que deixou de ser súdito de Portugal, continua súdito de Brasília. O comentário é de Rodrigo Constantino. Fala, Constantino, bom dia. Bom dia, Joyce, bom dia a todos. E hoje não posso fugir do assunto Tiradentes. Todo mundo aí comemorando o feriadão, mas vamos parar um pouquinho só para pensar no que ele representa. Tiradentes se tornou o mártir da Inconfidência Mineira, como todo mundo sabe. Um movimento revolucionário inspirado nas ideias iluministas, muito ali da Revolução Americana. E o fascínio pela história permanece vivo. O Pedro Doria, até no seu livro sobre Tiradentes, ele conclui que não é à toa que virou mito. A Inconfidência fascina pelo sonho do Brasil que poderia ter sido. E é isso que eu queria trazer à tona aqui hoje, Joyce. De forma muito resumida, a Inconfidência Mineira, liderada lá ou não por Tiradentes, pelo menos um dos membros mais atuantes, ela lutava contra o famoso quinto, que era aquela taxa de 20% de imposto. E depois teve a derrama, confisco do ouro. E hoje nós estamos numa situação já de dois quintos. Nós pagamos quase 40% de tributos para o governo. Ou seja, nós deixamos por um lado de ser súditos de Portugal, mas por outro lado nós ainda somos súditos de Brasília. Num modelo, e aí sim vem a principal mensagem, em minha opinião, de Tiradentes, num modelo absolutamente centralizador de poder. Brasília e o governo federal arrecadam quase 70% desses 40% de impostos arrecadados no Brasil. É muita coisa. Os estados e municípios acabam reféns do governo federal e tendo que ir lá para Brasília, com o Pires na mão, me indigar recursos. Isso é o contrário do que deveria ser na opinião dos federalistas, Joyce. Para os federalistas, o poder deveria ser o mais descentralizado possível. Ou seja, mais próximo do povo, da população. São os municípios que sabem melhor ali quais são as necessidades e tudo mais do povo. A vida se faz em âmbito local. Para os liberais, tem um princípio muito caro, apesar do nome feio, que chama-se princípio da subsidiariedade. Ou seja, tudo aquilo que puder ser feito pelo indivíduo, assim deve ser feito. O que não puder fica a cargo da família, do bairro, do município, do estado. E só aquilo que todas essas outras esferas não puderem fazer ficaria, então, sob função do governo federal. Nem preciso dizer que no Brasil é o inverso. No Brasil a pirâmide é invertida e o governo federal decide as tomadas que vamos usar, como o pão francês vai ser vendido e milhares de outras coisas fora aquela arrecadação concentrada que eu já falei. Portanto, vamos usar aí o feriado, vamos curtir, vamos tomar aquela cervejinha, mas não vamos deixar de pensar no que ele significa. Tirar dentes representou uma oportunidade que o Brasil sonhou naquela época de descentralizar o seu poder. Na verdade, não era, apesar de ele ter sido transformado num herói nacional, não era um movimento nacionalista, era um movimento até separatista. Mas hoje, adaptando-se para a nossa realidade, seria justamente um movimento federalista que estaria, então, lutando pela, primeiro, redução da carga tributária, porque dois quintos ninguém aguenta, vamos combinar, e, segundo, pela redução de influência do poder de Brasília e pela maior autonomia dos estados e municípios. Provavelmente, um voto distrital seria uma bandeira mais cara aí aos herdeiros intelectuais de Tiradentes e do iluminismo inspirado na Revolução Americana. Era isso, então, Joyce, e até a próxima. E para falar um pouquinho mais do nosso dinheiro muito mal empregado que escorre literalmente pelo ladrão, é hora de Veja Mercados com Geraldo Samor. Fala, Samor. Bom dia, Joyce. Mesmo antes da Petrobras publicar o seu balanço, o que deve finalmente acontecer nesta quarta-feira, alguns bancos resolveram emprestar dinheiro para a estatal. O que há de comum entre eles? A maioria são bancos estatais. O Banco do Brasil, por exemplo, está dando uma linha de 4,5 bilhões de reais para a Petrobras. A Caixa está dando um limite de financiamento pré-aprovado de 2 bilhões de reais. E o Bradesco, o único banco privado nessa história, está oferecendo uma linha de 3 bilhões de reais. Mas não é só a Petrobras que está com crédito ruim na praça e que achou salvadores, não, Joyce. A Sete Brasil, aquela empresa criada para construir sondas para perfuração no pré-sal, está na reta final de negociações com o Banco do Brasil e com a Caixa para um empréstimo de 3,7 bilhões de dólares, o que equivale a quase 12 bilhões de reais. Essa disposição dos bancos públicos de dar dinheiro para empresas que estão com o nome sujo na praça mostra que o governo continua usando os bancos estatais para fazer aquilo que os bancos privados se recusam a fazer. O famoso trabalhinho sujo. O que é triste nessa história, Joyce, é que os acionistas dos bancos públicos, como a Caixa e o Banco do Brasil, somos você, os nossos ouvintes e eu, ou seja, 200 milhões de brasileiros que vão ser chamados, no final das contas, a salvar esses bancos se esses créditos azedarem. É curioso que isso esteja acontecendo agora, nesse momento em que a política econômica, como a gente sabe, está passando por uma transformação profunda. A maquiagem contábil dos anos Mantega está dando lugar à racionalidade da era Joaquim Levi. E, ainda assim, os bancos públicos continuam sendo usados para botar dinheiro onde ninguém mais quer colocar. É claro, Joyce, que se a Sete Brasil ou mesmo a Petrobras fossem merecedoras de crédito nesse momento, haveria uma fila de bancos privados na porta. E, claro, só há uma explicação para isso que o governo está fazendo. O governo deve achar que tanto a Petrobras quanto a Sete Brasil são empresas, como a gente diz, sistêmicas, ou seja, se elas quebram, elas oferecem um risco para a economia como um todo. Até o mais liberal emprestador brasileiro, Joyce, o BNDES, não topou liberar 5 bilhões de dólares para a Sete Brasil. Veja você, o BNDES resolveu se incomodar com o fato de que o ex-diretor da Sete Brasil, Pedro Barusco, que também era gerente da Petrobras, ter contado para a Polícia Federal e para o Ministério Público que recebeu propina dos estaleiros para a construção de sondas. Já a Caixa e o Banco do Brasil, se forem adiante com esse empréstimo bilionário, vão mostrar que tem muito mais apetite para risco. A verdade, Joyce, é triste, mas a gente tem que encará-la de frente. O Fies pode sofrer cortes, a conta de luz dos brasileiros pode subir por causa da bandeira tarifária, e o governo pode até nos pedir sacrifício. Mas a Sete Brasil, Deus me livre, essa aí, ela não pode quebrar. Muito bem, está aí as principais informações desta terça-feira, 21 de abril. Aqui você já sabe, você começa o seu dia com informação e análise e também opinião. O que você só tem aqui no site de Veja, em TVEJA, que é atvdveja.com. Daqui a pouquinho eu trago mais notícias para você e você vai conhecer, acredite, um senador nota 10. Será que tem isso no Brasil? Eu mostro para você, já já. Obrigada pela companhia, já a gente se vê.